E aí galera, beleza? Bom, como é que vocês estão galera? Espero que bem! Galera, hoje estamos aí fazendo gradeando aí uma terra aí muita vassourinha de botão aqui e daí o veneno não pegou direito e vamos arrebentar com elas agora estamos nivelando aí eu estou com um jundirzinho ali um 7,515 um niveladorona lá uma gradinha ali atrás vem outra ali e estamos aí galera fazendo um vídeo aí para vocês fiquei meio sem fazer vídeo porque estava sem internet aí tinha chovido muito, caí da rede ficou umas duas semanas sem internet mas agora vamos criar conteúdo aí para o canal vamos fazer vídeo aí, meter o pau beleza galera? Então tá, vamos lá, mostrar um pouquinho para vocês lá dentro do trator como é que é vamos nessa Ih galera, eu estive olhando ali eu acho que quando eu vim para cá eu coloquei o dedo na frente da câmera mas desculpa aí não vou fazer corte no vídeo não vamos embora desse jeito mesmo aqui estão os comandos maneta reversor bato para frente o vetor vai beleza? aqui é a seleção de marcha não sei se vocês estão vendo direito seleção de marcha da primeira até a quarta estou trabalhando em quarta B e aqui a seleção de gama de marcha uma gama de caixa A, B, C e D tecla da tração acelerador manual e aqui os comandos hidráulicos simples, simples esse trator aqui é simples de tudo galera eu vou fazer um vídeo acredito que a semana que vem com o outro Jundir mais grande lá aí vou postar para vocês também como que é por dentro os comandos, tudo certinho beleza? esse vídeo aqui foi só mais um um vídeo para uma explicação para vocês aí do porquê que não está saindo vídeo novo no canal e uma préviazinha aí da preparação de solo que estamos fazendo beleza? é isso aí já está bichona lá atrás o gradão gradão não desculpa galera é uma niveladora grande mas não é um gradão beleza? valeu galera valeu